Você vai ver no Interesse Público. No Rio de Janeiro, a MPF requer informações do projeto de habitação popular Quilombo da Gamboa. Ministério Público Federal em Santa Catarina recorre à Justiça em defesa de uma comunidade indígena que teve a luz cortada em meio à pandemia do coronavírus. Liminar determina a criação de projeto de saneamento básico para assentamento no interior de São Paulo. O local fica em cima de um ponto de recarga do Aquífero Guarani, o maior do planeta. A gente te espera. Até lá!